Porquê é que o focinho dos coelhos está sempre a mexer? Na verdade, os coelhos são animais com características muito próprias. Têm orelhas muito compridas, deslocam-se aos saltos e têm o focinho sempre a mexer. O focinho está sempre a mexer porque têm um olfato muito apurado, ou seja, conseguem detectar muitos cheiros quer estejam perto ou longe. Isso faz com que tenham umas narinas muito sensíveis. E ainda bem, pois os coelhos que vivem em liberdade utilizam o olfato para detectar os perigos e assim fugirem.